Você é a minha E acertou quando parou e percebeu que sozinho Não dá pra encarar a turbulência que há no caminho Do jeito que está, você não vê uma porta de escape É um caso perdido, diz a voz do inimigo procurando esfriar sua fé Você acertou ao se lembrar que pra Deus isso é nada Você se encontrou, pois para Deus não há portas fechadas Comece a sentir ventos que sopram sinais de vitória Hoje é o dia D, esta é a hora H É agora ou agora Não há caso perdido pra Deus Não há caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Não há caso perdido pra Deus Não há caso perdido Não há caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Você acertou ao se lembrar Que pra Deus Que pra Deus isso é nada Você se encontrou, pois para Deus não há portas fechadas Comece a sentir ventos que sopram sinais de vitória Hoje é o dia D, esta é a hora H Hoje é o dia D, esta é a hora H É agora ou agora Não há caso perdido pra Deus Não há caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Nem caso perdido Não há caso perdido pra Deus Não há caso perdido Não há caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Nem caso perdido Você acertou Amém